Você aí, gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição e também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo para quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Falei pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo pessoal do hoje, mais um dia aqui no csgo.net. Estamos com R$3.000. Vamos fazer um vídeo hoje aí. Pode ser 5% ou 30% de bônus, mais brindisão aí para vocês. Formulário na descrição. Seguinte pessoal, vamos abrir aqui algumas caixas hoje. Nada muito definido. Porém, eu vou... Eu vou abrir aqui R$1.500 a caixinha Stair aqui. Vamos ver. Talvez eu abro os R$3.000. Vamos testar ela hoje. É uma caixinha que tem 25% de profit. Eu achei interessante essa porcentagem dela. E tem algumas skins legais, outras nem tantos. Mas eu achei essa caixa legal. Vamos abrir ela aqui, vai. Esses R$3.000 dessa caixinha aqui. Vamos lá. Vamos ver o que dá para a gente aí. Lembrando que o vídeo está sem som a parte das caixas, porque eu estou tomando alguns avisos do YouTube aí por conta de uma música do site. É tipo, é um bug, mas é um avisinho chato da atrasada nos vídeos. Então eu preferi não deixar o som por enquanto. Pegamos agora aqui R$81.000. A primeira pagou, a segunda não pagou. Bora lá. Imperatriz. Bastante CZ. Comicho Dragon. Leite. Prejuizaço. Legio of Anubis. 43. Que isso. Horrível. É. 106. Aqui tirando o bônus pagou. Bastante constante essa caixa. Os prejuízos dela é bem grande quando dá. E nenhum lucro muito grande para enquanto. O lucro maior foi de 10 dólares em cima do bônus. Vamos continuar abrindo para ver. Prejuízos. Nada muito interessante. Até o momento não se mostrou uma caixa muito boa não. Pode ser que melhore. Vamos ver aí. Tem R$2.000 ainda. R$95.000. Vem bastante essa CZ aqui. Esse CZ não vale praticamente nada. E olha a inteira caixa. Está vindo bastante. Não, não é o pior. Tem uma alga ali, mas... É a última inteira caixa, né? R$118.000. Tirando o bônus pagou. Abaixo do bônus. Modo rápido. R$10.000. R$118.000. Pagou abaixo do bônus. Mas, cara, a gente precisa tirar uns profit aí. Pelo menos o dobro para recuperar... Pelo menos três vezes o dobro aí para recuperar o que deu ruim ali. Demora que veio 40 dólares. Foi horrível. R$133.000. Prejuizaço. Vendo metade, praticamente, quando está dando prejuízo. Prejuízo de novo. A gente teria que tirar uma faquinha aqui para dar uma compensada, tá? Uma baianeta pelo menos aqui. Uma luva dessa daqui. Uma carambite. Não sei se vai dar bom essa caixa aqui, não. Passou a luva. R$121.000. Pagou abaixo do bônus de novo. Modo rápido, novamente. R$121.000, abaixo do bônus. Passamos mais da metade do saldo. R$1.000 agora. Vamos ver aqui agora. Passou a CIMOV, cartel, nada legal. R$1.000. R$95.000. Modo rápido de novo. Aqui foi prejuízo, pessoal. Aqui vai estar com uns R$1.800 no máximo no final aí, cara. Que chuto eu. Se não, começar a pegar algumas coisas boas. Não está muito boa essa caixinha para a gente, não. O momento aqui, na verdade, foi bem ruinzinha. R$1.000. R$1.000. R$1.000, metade. R$1.000. R$1.000. Primeiro profit melhorzinho aqui. Não veio nada. Tipo, veio uma masterpiece ali, tá ligado? O dia... É. R$1.000. Primeiro profit, mas está longe de... Está bom. R$1.000. E note, que beleza. Mais um. R$167.000. R$2.000. Profite acima do bônus. Acho que recebe bastante para recuperar ainda. R$106.000. Pagou abaixo do bônus. R$1.000. 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 Beleza. Pagou abaixo do bônus de novo. Eu vi a última abertura de 10 e não vi nenhuma faca Nem nada do estilo 74, cara, aqui foi prejuizado 2,300, cara Nem tanto, velho, olha isso 2,300 Praticamente a gente começou ali, cara 2,324 No final ainda deu um profit de 21 dólares, cara Tipo, mano, isso que eu falo O bônus é absurdo O bônus ele te ajuda a não sair no prejuízo Ele te ajuda a profitar demais, cara Se fosse sem o bônus aqui Eu ia dar horrível essa caixa, com o bônus ajudou Cara, é uma caixinha mais ou menos Não recomendo abrir muito dela, seriamente tem outras caixas bem melhores Pelo preço aqui Mas, não é uma caixinha totalmente inútil Esse foi o vídeo testando a caixinha da Stere Comente aí se tem uma caixinha se quer que eu testo É isso, valeu, falou, fui Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra E utilize o código C5 Em seu depósito Além de ganhar 35% De bônus em qualquer valor depositado Ainda vai receber um brinde de R$4,00 até R$2,000 Em skins, picks ou gift cards A escolha do brinde é sua Totalmente garantido Isso mesmo Não é um sorteio Todo depósito ganha De forma garantida Tá esperando o que? Formulário na descrição E também entre no nosso Discord Pois há sorteios diários acontecendo Para quem usa o código C4 Ou sorteios totalmente gratuitos Assim como doações de skins Então, utilize o código C4 E já comece ganhando No csgo.net E aí